Aniversário da cidade, 132 anos, mas não se tem muito o que comemorar. Nós estamos no departamento, aqui no centro de Timor, no departamento de material e patrimônio do município. Você pode ver que está completamente abandonado. E a gente vai seguindo aqui em frente, mais um departamento que está completamente abandonado pelo poder público. Olha só as fezes dos pombos, aqui a ouvidoria do município também fechado, professora Dinaí. Olha só, olha o tanto de fezes dos pombos, tá? E o prédio completamente abandonado pelo poder público, no centro da cidade. Aqui também é uma outra parte, aqui já está servindo até para usuários de droga. A informação que a gente recebeu de populares e vizinhos. E aqui na frente, e aqui na frente, seguindo aqui na frente, e só lembrando que hoje, que hoje tem o Canta Timor. Hoje dia, quinta-feira, aniversário da cidade. Aqui, logo ali na frente, vai ter o Canta Timor. Mas, aqui na frente, ali, vai ter o Canta Timor, repetindo. E aqui está o prédio, à frente do prédio, do lado do gabinete da prefeitura de Timor. E aqui está o prédio, completamente abandonado. E a prefeita Dinaí não consegue ver essa situação. Ela passa aqui todo dia e toda hora, olha para cá, mas nada faz. Então, hoje não tem muito o que se comemorar no aniversário da cidade. Aliás, o Silva, estamos perto, estamos juntos.